Vamos lá pessoal, mais um dia de português do zero, mais uma segunda-feira, hoje tema interpretação de texto, tá? Vamos aqui a primeira questão, foi da Banco IBFC que diz o seguinte, os vocábulos cemitério e repertório no texto podem ser entendidos simbolicamente apontando assim para o conjunto de pessoal, para que a gente possa responder essa questão, a gente tem que voltar no texto texto depois que carregava consigo um vasto cemitério, amigos, parentes, haviam se deitado ao longo dos anos, aumentando a carga, a tumba, tumba-tumba hora com uma, hora com um, hora com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à distância breve chegaria a sua vez, mas não se incorporaria a seu próprio cemitério, seria carregado por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de outro repertório, inquietava-se menos consigo do que com silêncio que, como uma era, tomaria as lápides com as quais havia dialogado tão longamente. Então, quando ele fala cemitério e repertório, pessoal, né, o que é que ele está querendo dizer, o que é que vocês marcaram nessa questão? Esse vocábulo cemitério e repertório, eles podem ser entendidos como? É um conjunto de que? De lembranças, né, são lembranças, cemitério, os amigos, os parentes, o próprio repertório, né, também refere-se a lembranças. Então, letra B, vi que todo mundo acertou, muito bom, excelente. Questão 2023 da IBFC. Vamos prosseguindo aqui, ó, como eu disse pra vocês, o Hugo gosta demais de vocês, né, o Hugo, ele é um cara que adora vocês, ele coloca os comentários pra quando você for assistir a aula novamente na plataforma, você aqui tenha aqui o comentário. Vamos à segunda questão. A dica pra quem é um aluno, eu nunca leio o texto inicial, geralmente eu vou na resposta. Na resposta não, na pergunta, porque às vezes pra você responder a questão não precisa você voltar no texto, mas isso você vai fazer somente com as questões de gramática, porque como a aula hoje é de interpretação de texto, logicamente, as questões você vai ter que ter o entendimento do texto, então é, logicamente, pra essa aula, né, então vamos aqui, mesmo assim eu vou ler a pergunta. O texto começa com a enumeração de autores, geralmente, se ele começar com a enumeração, então no primeiro parágrafo já vai ter essa enumeração, né. O texto começa com a enumeração de autores, que são associados por meio de uma relação de, vamos lá, ó, seja em Guimarães Rosas, Monteiro Lombato ou Benedito Rui Barbosa, a onça pitada, que é o maior felino das Américas e o terceiro do mundo, só fica atrás do leão e do tigre. É destaque na literatura brasileira há décadas. Pessoal, quando eu digo, ó, seja em Guimarães Rosa, seja Monteiro Lombato ou Benedito Rui Barbosa, que relação é essa que eu tenho logo no início do texto? É uma relação de alternância, ou seja, seja um, seja outro, seja outro. Gabarito letra A da nossa segunda questão. Questão também bem tranquila, e BFC 2023. Vamos prosseguindo a mais uma questão. Geralmente ele utilizou a presença de conectivos, por exemplo, seja, seja, ou, 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 ora, ora, quer, quer, isso são conjunções coordenadas alternativas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Aí, mais uma. Vamos prosseguir no terceiro questão. Ainda sobre o texto. De acordo com o texto, eita, o que faz com que o Pantanal tenha despontado como o local mais propício do mundo para avistar a onça pintada é, pessoal, ó, essa banca geralmente ela coloca situações que a gente vai ter que ler o texto, pra gente poder entender. Mas, como aqui é uma aula, e você tem que se acostumar à leitura, você tem que simplesmente, porque se eu tô cansado, só vai começar a ler e vai dar um sono, pois levante, tome um café, e volte pra aula, ou fique em pé, ou vai escutando eu falando, e na hora que eu for resolver a questão, você senta de novo pra poder resolver a questão. Tá bom? Então, como eu falei, quando a questão pede de acordo com o texto, isso aqui é compreensão ou interpretação? De acordo com o texto, a informação está no texto. Então, eu estou compreendendo. A interpretação, a informação, ela não está explicitamente no texto, mas ela está implícita no texto. Então, você vai ter que chegar à conclusão. Como ele colocou de acordo com o texto, a informação vai estar no texto. Vamos aqui ver. Até um texto interessante, ela fala da onça pintada, né? Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lombardo, Benedito Rui Barbosa. A onça pintada é o maior felino das Américas, terceiro do mundo, e fica atrás do leão e do tigre. Ele é um destaque na literatura brasileira há décadas. Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal atrás de suas pegadas, ficando a maior planície alagável do mundo no mapa dos principais safários fotográficos. Das páginas dos livros, a onça pintada saltou para as redes sociais. Maior planície alagada do planeta. O Pantanal desponta como o local mais propício do mundo para avistar a onça pintada, apesar de a região não ter a maior população do felino. Esse título fica com a região Amazônica. Mas, sua floresta dificulta a observação do animal. Em Mato Grosso, Porto Joffre se destaca como uma das áreas com maior densidade do felino no planeta. E com mais de 300 animais já catalogados por especialistas. Quem flagrar uma onça, nunca observada antes, ainda tem a chance de confirmado o avistamento inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas diferentes umas das outras, ou seja, suas pintas são como as digitais, digitais humanas, que as diferenciam, ainda que a distância pareçam iguais. De acordo com o texto, o que é que faz com que o Pantanal tenha despontado como o local mais propício para você ver a onça? Vamos lá. Ah, eu tenho mais onça na Amazônia do que no Pantanal. Por que eu consigo avistar mais no Pantanal? Porque tem menos onça. Porque lá não tem as árvores atrapalhando a visão. Porque no Pantanal eu tenho uma planície, onde eu, mesmo que eu tenha menos felinos, mas eu consigo ter mais facilidade e probabilidade de avistar o animal. Então, realmente é o fato dela ser uma planície com uma das maiores densidades desse felino. Ok? A maior população dos felinos, segundo o texto, fica na Amazônia. Quarta. De acordo com a leitura. Aí é de lascar. O cara bota de acordo com a leitura, nem pode correr. Vou ter que voltar no texto. Graças a Deus o texto é pequeno. O processo criativo. A capacidade criadora do ser humano, ela depende não apenas de condições inatas do indivíduo, como também de sua inteligência, suas experiências e conhecimentos anteriores acumulados. Sem esquecer o ambiente sociocultural em que vive. Para que ele possa produzir criativamente, é indispensável o auxílio de dados existentes em sua memória. Dados estes que servirão de alimento à imaginação criadora. Esta os reconstrói, recompõe, reorganiza, pela crítica, pela análise, fazendo sínteses que se manifestam nas invenções ou criações. O espírito humano tem capacidade de reviver imagens armazenadas, associá-las, combiná-las para chegar a determinados objetivos, como no caso da produção publicitária e inventiva. A invenção resulta também de mecanismos de associação. O espírito humano não cria elementos do nada, mas vale-se de experiências anteriores, e a partir dessas experiências, ele vai lá e faz a inovação. De acordo com a leitura do texto, assinar a alternativa correta. A genética é o fator primordial e determinante para o desenvolvimento da criação. Será que ele falou isso no texto, pessoal? Será que em algum momento ele falou isso, que a genética é um fator primordial e determinante para o desenvolvimento da criação? Deixa eu ver aqui. Ele falou... Não, não falou. Informação fora do texto. As lembranças armazenadas pelo indivíduo fazem parte das condições inatas do indivíduo e constituem o processo criativo. As lembranças armazenadas. As lembranças armazenadas. A capacidade criadora do ser humano depende não apenas das condições inatas, mas também depende da sua inteligência, suas experiências e conhecimentos anteriores. As lembranças armazenadas pelo indivíduo fazem parte das condições inatas do indivíduo e constituem o processo criativo. Olha aqui, pessoal, ó. Vamos lá. Essa aqui está errada. As lembranças armazenadas pelo indivíduo para que ele possa produzir criativamente, é indispensável ao auxílio dos dados em sua memória. dados estes que vão servir de alimento à imaginação. Esta, a imaginação, os reconstrói, recompõe, reorganiza a crítica pela análise. O espírito humano tem capacidade de reviver imagens, associá-las, combiná-las. A invenção resulta também de mecanismos de associação. Aí eu te pergunto, as lembranças armazenadas pelo indivíduo, elas fazem parte das condições inatas do indivíduo e constituem o processo criativo? A capacidade criadora do ser humano depende não apenas das condições inatas, mas também da sua inteligência, da sua experiência. A memória vai servir de alimento à imaginação. Pois é, dizer que a lembrança armazenada pelo indivíduo faz parte das condições inatas, em nenhum momento do texto diz isso, não. Os livros que leu, por exemplo, Os Amigos, As Viagens, dentre outros, são importantes constituintes da capacidade criadora do indivíduo. Vamos ver? A capacidade criadora do ser humano depende não apenas das condições inatas, mas também depende da sua inteligência, da sua experiência, dos conhecimentos anteriores acumulados, sem esquecer o ambiente onde ele vive. O espírito humano tem a capacidade de reviver imagens que são armazenadas, associar imagem, combinar. A invenção resulta também de mecanismo de associação, ou seja, o ser humano faz associações. Por exemplo, eu, professor Muniz, eu sempre, como a gente lê muito, a gente às vezes faz, pela experiência que a gente adquire, a gente consegue fazer o quê? Associações para facilitá-la. Então, o espírito humano, ele não cria elementos do nada, mas ele, de acordo com a experiência anterior dele, a partir dessa experiência, ele vai lá e faz a sua inovação. Então, quando ele diz, olha, de acordo com a leitura, eu estou quase subtendo-se que ele está dizendo assim, infere-se do texto. Ou seja, isso aqui está mais para a compreensão e interpretação. De acordo com a leitura. Os livros que leiam, por exemplo, Os Amigos, As Viagens, dentre outros, são importantes constituintes da capacidade criadora. Lógico que faz parte das experiências anteriores. Elas são importantes constituintes da capacidade criadora? Sim. Aqui, sim. Cuidado. Ah, o texto não afirma expressamente o livro, certo? Mas infere-se do texto, porque quando ele diz, olha, experiências, conhecimentos anteriores, esse conhecimento pode ser do livro? Pode. Nada impede. A criação deve ser única. Não. O processo criativo surge sempre sem que haja uma finalidade específica errada. Isso. Muito bem, Daniela. A Daniela disse, olha, quando ele pede de acordo com a leitura, eu estou dizendo, infere-se do texto. É uma interpretação. Se eu for de acordo com o texto, especificamente o texto, aí está mais para a questão de compreensão. Olha. Ele colocou aqui, olha. Essa ideia aparece no trecho, destacada na alternativa A. Todos os elementos mencionados nesta alternativa C representam experiências e conhecimentos acumulados pela pessoa ao longo da vida. Vale destacar que o texto não menciona de forma explícita os livros, como eu tinha falado para vocês, os amigos e as viagens. Porém, implicitamente, você sabe que isso se torna o quê? Experiências. No entanto, essa afirmativa pode ser concluída, ou seja, é uma questão de interpretação, que eu tive que chegar à conclusão, a partir de informações do texto. Claramente, uma questão de interpretação de texto. Deu para entender, pessoal, por que agora é a letra C? Pronto. Bora na quinta. Leon Park e Lujan. Um exemplo de turismo cruel com animais em cativeiro é o Lion Park, em Joanesburgo, na África do Sul. O Lion Park permite aos visitantes entrar nos ambientes onde os filhotes de leões são mantidos para fazer carinho e tirar fotos. Depois de uma certa quantidade de visitas, os filhotes são trocados de ambiente e outros, que ainda não foram submetidos à interação, entram no lugar como rodízio de leões. Os filhotes são arrancados de seu habitat natural e separados de suas famílias desde muito cedo, e eles são obrigados a conviver com milhares de turistas todos os dias, que pagam caro para interagir com esses filhotes. Outro caso polêmico é o zoológico argentino de Lujan. O lugar permite que os visitantes entrem em jaulas para acariciar leões adultos e interagir com tigres e onças. Milhões de críticas quanto aos cuidados dos animais foram feitas ao parque, que está sob investigação, pois há suspeita de que os animais sejam seriamente dopados. Acabar com a crueldade no turismo com animais depende de regulamentação e fiscalização dos governos, e muitas vezes precisa auxiliar a população para obter uma outra fonte de renda. Além disso, depende das decisões éticas por parte dos operadores de turismo, indivíduos que trabalham nessa indústria. Lujan é o zoológico situado na Argentina. Correto. Existe investigação por suspeita de maus tratos em Lujan. Correto. No zoológico argentino, opera-se um rodízio de animais. O rodízio de animais não é no argentino. No texto, o rodízio de leões é no zoológico lá da África do Sul. Então, está errado. Letra C. Isso aqui é no Lion Park. No Lion Park é que tem o rodízio de animais, conforme o texto. Acabar com a crueldade no turismo com animais depende do governo. Sim, ele fala no último parágrafo. A população precisa conseguir outra fonte de renda e depende de ações do governo. É isso daí. Como ele quer a incorreta, letra C. Ainda com o mesmo texto. Como a gente já leu o texto, a gente vai conseguir resolver a nossa próxima questão. Analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiros ou falso. No Lion Park cobra-se dos visitantes para tirar fotos e fazer carinho nos filhotes do leão, certo? Verdadeiro. Os animais são mantidos em seus ambientes naturais e interagem com os visitantes. No ambiente natural, não, né? Pelo amor de Deus. Esse tipo de turismo não proporciona crueldade aos animais. Falso. O Lion Park está localizado na África do Sul. Verdade. No parque da África, os filhotes vivem em cativeiros, certo? Verdade. Letra B de bola. Quem acertou? Quem é aluno vetorial e acertou? Só quem é aluno vetorial? Coloca um amém no chat. Quando você digitar esse amém, você está desejando, você está profetizando na sua vida que você vai conseguir passar nesse concurso. Porque as suas palavras, elas têm poder. Se você é um cara pessimista, diz que não vai passar, você está profetizando que você não vai passar. Se você está dizendo, deseja palavras positivas, decreta a palavra positiva, o universo entende que você é um cara positivo e ele vai te dar. E o universo é Deus, tá bom? Continuando. Sétima. Outra questão. Mais uma para julgar afirmativo verdadeiro ou falsa. Fundação diz que não há risco na polpa industrializada. O açaí que é consumido em boa parte do Brasil não corre o risco de estar contaminado. É o que afirma a FUNED, Fundação Ezequiel, diz. Referência Nacional no Diagnóstico de Doença de Chagas. Aí ele colocou entre aspas, por que ele colocou entre aspas? Aqui já melhorando um pouco a questão da pontuação. Vocês sabem por que o texto foi colocado entre aspas? Essa fala aqui, ó. Vocês sabem por que foi? Porque agora ele vai citar uma fala do que a Fundação falou. Por isso que utiliza as aspas na citação. O que é consumido fora do Norte e Nordeste é uma polpa industrializada. É bom saber. Que sofre o processo de pasteurização. Diz a chefe do serviço de doenças parasitárias da Fundação. Olha aí, ó. Eliana Furtado Moreira. No processo de pasteurização, a polpa do açaí é aquecida durante alguns segundos a temperaturas entre 80 e 90 graus. E depois é imediatamente resfriada. Esse processo elimina o agente causador da doença de Chagas. Além disso, a polpa vendida é congelada. O que elimina a possibilidade de o protozoário tripanossoma cruzi está presente na fruta. O Pará é o principal produtor da fruta no país. Além de abastecer o mercado interno, ele exporta parte da produção. O açaí é uma fruta venenosa. Nenhum momento ele falou isso. A polpa do açaí não deve ser consumida fora da região. Nenhum momento ele falou isso. O protozoário tripanossoma cruzi é causador da doença. É verdade. O estado do Pará exporta. exporta como também ele atende ao mercado interno. Sétima letra B. B, né? B de bola. Quem acertou? Bora prosseguindo. Aí, ó. Estou. Oitava. Oitava. Pode fazer um stories da aula, né? Vamos lá. Atente à definição do dicionário Ruais sobre a licença poética em sua terceira acepção. Liberdade de o escritor utilizar construções, prosódios, ortografias, sintaxes, não conforme as regras. Importa ressaltar que essa liberdade não está restrita apenas aos textos verbais. Ou seja, textos não verbais, como é esse caso aqui, ó. Textos não verbais. textos não verbais. Pois você consegue entender pela imagem. Ela ocorre também em textos não verbais e mistos. Observe as duas imagens da capa da obra Irassema de José de Alencar e analise as afirmativas a seguir. A capa de 1927 representa nitidamente com a D. Ó, primeiro eu tenho aqui uma capa de 1927 que é como se fosse a Irassema uma moça aqui com esses traços desses vestidos aqui, ó. Se vocês observarem, são traços, ó, com essa coroa aqui mais da mulher europeia, não é não? Uma coisa mais europeia. Aqui realmente ela já está com mais os traços indígenas mesmo, né? A capa de 1927 representa nitidamente o empoderamento feminino da mulher indígena? Não. A capa de 2018 que é essa, apesar de ser infantilizada, ela é mais fiel à imagem da indígena. Ainda que esteja presa a um estereótipo. Tá certo, pessoal? A capa de 2018, mesmo que ela seja um pouco mais infantilizada, ela é mais fiel à imagem. Verdade. A capa de 1927 apresenta uma índia com traços, roupas e penteados que remetem à sociedade europeia. no início do século XX. Pode-se afirmar que ela não retrata a realidade. Essa capa demonstra nitidamente a tentativa de europeização do indígena na época. Correto. 2 e 3, corretos. Letra C. 9ª. Observe a imagem do texto 1, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que decodifica a imagem corretamente. Vamos ver o que ele colocou nessa imagem. A. Dirigindo e usando o celular. Parece ser um agente de trânsito. Quem aqui é da turma da MC e vai passar no concurso da MC diz um amém aí. Vai lá, pessoal. Decreta as coisas positivas. Olha aqui, olha os sinais. Olha os sinais. Então, eu tenho um agente de trânsito dirigindo e usando o celular. Aí, ele viu um cara que eu dirigindo realmente eu dirigindo realmente. Não está dirigindo não. Você está usando o celular e causando perigo aqui nas pessoas. É uma charge. Mas é isso. Inferir que o suporte de gênero optou por uma forma descontraída de apontar para erros do motorista. O gênero que foi adotado aqui optou por uma forma descontraída de apontar para erros do motorista. Será que é apontar erros ou ele está falando de um único erro? Inferir que o guarda aplica a multa sem necessidade também não tem nada a ver. Infere que o perigo de não prestar atenção no que ele faz enquanto ele dirige ele pode colocar em risco pessoas, animais e até mesmo ele, o próprio motorista. Letra C. Somente a 3 está correta. Décima questão. Observe o texto 1 e a partir das afirmativas assinale a alternativa que evidencia a relação de sentido. Considera ainda o mesmo texto, né? O motorista foi multado por estar apenas dirigindo. Não. O motorista foi multado por ter sido acusado de estar dirigindo embriagado. Nenhum momento ele fala isso. O motorista se espanta por não ter sido pego em flagrante ao usar o celular enquanto dirigia. Não. Ele foi pego em flagrante. O motorista foi multado por usar o celular e dirigir ao mesmo tempo. Correto. 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 Correto.